Olá, tudo bem com você? Muito prazer e seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Flora e hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho de costura. No decorrer do vídeo eu vou explicando passo a passo que tecido eu usei. Se vocês tiverem alguma dúvida no final do vídeo, não esquece de deixar aqui nos comentários, tá bom? Fica até o final do vídeo pra você ver o resultado. Se gostar, não esquece de clicar aquele joinha pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder esse conteúdo, assim como vários outros conteúdos que eu trago aqui, é só você se inscrever, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, eu tô com a parte da frente do molde da calça aqui posicionado. Esse molde, essa calça fica certinha no meu corpo, ela não fica apertada e também não fica folgada. A calça jogger, eu quero que ela fique um pouquinho folgada, então ela vai ter duas listras ali nas laterais. Vocês já vão ver. Então, contornei ali todo o meu molde na parte da frente, agora eu vou com a parte de trás do molde e vou recortar ali em toda a lateral dele, em toda a extensão dele, copiando esse molde pro tecido. Então, eu não vou dar muita importância pras pences, tá? Porque eu quero que fique um pouco mais folgadinha mesmo. Eu vou fazer duas listras nas laterais da calça. Eu pretendo que com essas listras a calça fique folgadinha. Eu não quero que ela fique muito folgada, mas também não quero que ela fique muito justa. Então, eu cortei duas listras ali do comprimento da minha calça e com 5 centímetros de largura, cada listra, tá? Cada faixinha dessa. Então, eu costurei ali, uni a parte da frente com a parte de trás. E agora eu vou pegar as duas partes que eu já costurei a listra no meio e vou costurar ali no gancho. Pra quem não sabe, gancho, gente, é aquela costura que fica no meio do nosso corpo. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, onde a gente coloca as nossas pernas. Essa divisão, sabe? Então, eu alfinetei ali e vou fechar. Ok, já fechei. Agora eu vou fechar aqui na entreperna da calça. Vou priorizar ali a costura do meio pra ficar certinha. E vou alfinetar ali as duas pernas da calça. E depois eu vou fechar. Não vou me preocupar ainda com a parte de baixo da calça, tá? Eu vou só fechar mesmo aqui por enquanto e já vou trabalhar com o cos. Ok, já fechei. Eu tô fazendo essa calça na overlock, tá? Na máquina overlock. Como ela vai ser um pouco fogadinha, não tem necessidade de passar nenhum outro tipo de costura por enquanto. O cos eu vou fazer ali a medida do cos. Que é a medida da minha cintura. Aproximadamente ali 69 centímetros. E vou cortar uma faixa reta. De 69 centímetros por 10 centímetros de largura. Eu quero que ela tenha 10 centímetros pra quando eu dobrar ali ficar 5. Então, ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar ali na lateral desse cos. E na lateral. Vou passar uma costura ali no overlock e já volto. Ok, já costurei. Agora eu vou dobrar. Essa parte da costura no cos, no meio do cos, eu vou dividir ele em quatro partes, tá? Onde ficou a costura, eu vou posicionar na parte das costas da calça. Isso vai ficar nas costas. Pra ficar um acabamento mais bonito, tá? Então, aqui eu vou virar a calça agora pro lado das costas, ó. E vou colocar aquela costura do cos posicionado na parte das costas. E vou alfinetar ali. Priorizando ali as quatro partes. Vou dividir em quatro partes iguais. A calça já tá dividida, né? Duas costuras da frente e as listras já marcam as minhas quatro partes. Então, agora eu vou só passar uma costura na overlock também e já volto. Ok, já costurei o cos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar na máquina reta. Na verdade, eu vou usar o ponto zigue-zague. Duas costuras, que eu quero formar três túneis ali no cos, tá? Dois desses túneis, né? São costuras paralelas, né, gente? Eu vou medir ali a espessura do meu elástico. Dois desses túneis, que é o de cima e o de baixo, eu vou usar elástico. E o túnel do meio, eu vou usar um cordãozinho na calça. Ó, já marquei, já passei a costura zigue-zague. Fiz duas costuras, formando três túneis. Então, vocês vão entender melhor depois. Então, agora eu vou passar o primeiro elástico no primeiro túnelzinho de baixo. Então, eu vou abrir uma pequena costurinha. Ó, esses elásticos, ele tem a medida um pouquinho menor. Do que o cos. Então, eu vou fazer... Vou abrir naquela costurinha das costas ali. Eu vou abrir só um pouquinho, só pra passar o elástico mesmo. E com o auxílio de um grampo de cabelo, usando um grampo de cabelo, eu vou passar esse elástico por toda a extensão do meu cos. Cuidando pra não escapar ali do outro lado e eu perder e ter que passar de novo. Depois que sai do outro lado, eu vou passar uma costura à mão mesmo. Não vou nem pra máquina. Uns pontinhos. E vou colocar pra dentro. Ok, já passei o elástico na parte de baixo da calça. Agora, eu vou pra parte de cima. Dembrando que o túnel do meio eu vou deixar livre pra eu passar um cordão. Então, eu vou passando aqui. Com bastante cuidado pra não escapar do outro lado. Ok, já fechei também, já finalizei. Ficou mais ou menos assim, tá vendo, gente? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar que eu tô gravando esse vídeo à noite. E o tecido é preto. Pode ser que fique um pouco difícil pra vocês visualizar. Agora eu vou pra perna. Eu vou fazer uma marcação. Eu vou tirar um pouco do comprimento dessa calça. Porque eu não quero que ela fique muito comprida. A calça jogger, ela tem um detalhe de não ser até lá embaixo, sabe? Fica meio que mais curta, sabe? Então, o que eu fiz? Eu tirei 5 centímetros ali. Não, minto, desculpa. Eu tirei 8 centímetros. E eu vou pegar e vou medir ali essa largura da minha boca, da calça. E vou fazer duas faixas com essa largura e com 6 centímetros de comprimento, né? Os 6 centímetros de largura, aliás. Esses 6 centímetros de largura, quando eu dobrar, vai virar 3, tá vendo? Vai ficar assim. O que eu vou fazer, do mesmo jeitinho que eu faço no cos, eu vou costurar essa faixinha aqui, no meu tornozelo. Na boca da minha calça. Então, eu vou costurar até o mesmo comprimento, tá? Até a mesma largura, até o mesmo tamanho. Então, eu não preciso esticar nada ali. E vou costurar, vou fazer isso nas duas pernas. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz no cos. No cos eu deixei 3 túneis, né? Pra passar 2 elásticos e 1 cordão. Aqui, na boca, eu vou fazer só 2 elásticos. Eu quero colocar só 2 elásticos na boca da minha calça. O Cauã lá atrás, brincando. Mexendo nas minhas coisas. E aqui, todo mundo gripado, gente. Como sempre. Meu Deus do céu. Depois que começou esse tempo mais frio aqui em casa, ninguém fica bom. Todo mundo gripado, o tempo inteiro. Família inteira. Então, ok. Vou dar pontinhos também, do mesmo jeito que eu fiz. Então, eu não vou mostrar as duas bocas da calça pra não ficar muito longo o vídeo. Mas é isso. Eu vou passar 2 elásticos, como vocês estão vendo aí. Esses elásticos é um pouquinho mais folgado só que o meu tornozelo pra não ficar muito apertado. E vou passar os 2 elásticos e vou passar uma costurinha ali pra não soltar. E pronto. Ok. Agora eu fiz uma tirinha. Tá. A tirinha pra eu fazer o cordão. E vou passar naquele túnel do meio. Só que agora eu vou fazer uma aberturazinha na parte da frente. Da calça. Bem pequenininha, gente. Só pra passar mesmo o cordão. Então, eu passo esse cordão por toda a extensão da minha calça e vou abrir um outro buraquinho do outro lado. Paralelo a esse que eu abri agora. Que eu quero que essa outra parte do cordão saia no outro buraquinho, tá? Não quero que saia no mesmo buraquinho. Vou dar dois pontinhos ali. Dois nozinhos na ponta dos cordões. E ok. Lembrando que eu já fechei aquelas aberturas que eu abri pra passar os elásticos, tá? Tanto no cosco, quanto lá na boca da calça. Então, a calça ficou assim. Eu vou gravar de dia pra vocês verem melhor o acabamento, tá? Aqui, gente. Já é outro dia, tá? Tô gravando aqui de dia pra vocês verem como é que ficou o acabamento do cosco. E como era noite, o tecido é preto. Ficou bem difícil pra vocês visualizarem. Tá? Ficou dessa forma. Eu vou vestir agora pra vocês verem o resultado. Como foi que ficou no meu corpo. Eu espero realmente que vocês gostem do resultado e que copiem aí, que façam igual. Que vai ser um sucesso. É facinho, vocês viram? Esse foi o resultado da calça. Eu confesso pra vocês que eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho mais folgada. E próxima que eu for fazer pra mim, próxima que eu for fazer pra mim, eu vou colocar essa listra um pouco maior ou aumentar um pouco o molde. Porque realmente eu queria que tivesse ficado um pouquinho mais folgadinha. Acho que ficou apertada. Não é que ficou apertada, mas eu queria que ficasse mais folgada, entendeu? Então só pra vocês verem como eu consigo subir ali, usar mais pra cima, eu consigo usar mais pra baixo. Ela é bem confortável, você consegue ter uma boa movimentação das pernas. O cosco não fica apertado. Os elásticos eu coloquei de forma que não fique desconfortável em mim. Então a calça realmente é muito gostosinha de usar, muito boazinha de usar, muito fácil de fazer, vocês têm que confessar, vai. E tá super na moda aí, essas gurias aí da internet gostam de usar. Então aqui, ó, ela não ficou muito apertadinha, tá vendo? Só pra vocês verem o detalhe. Acho que também não ficou folgadinha do jeito que eu imaginei que fosse ficar, mas é assim mesmo, vivendo e aprendendo, próxima vez eu melhoro. Mas ficou boa. Gostei do resultado. Só pra vocês visualizarem aqui o detalhezinho no tornozelo. Então é isso, gente. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de clicar no joinha pra mim, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.